de um compasso a outro, tá certo aqui também, ó, certo, então, o segredo é esse, eu vou habilitar aqui, ó, já vou pegar minha borrachinha, cortar aqui desse lado, aqui, como eu falei, desse lado de cá, eu vou, eu vou sempre, é desabilitar aqui, ó, porque gosta de pegar um pouquinho, pessoal, mas não tem problema vocês fazerem isso, ó, então, aqui nós temos o primeiro tom, né, eu vou arrastar para baixo, pois é, tons, vamos ouvir os dois, então, isso aqui eu vou desabilitar, pessoal, isso aqui nós vamos cortar, eu vou habilitar para cortar bem legal, então, já temos aqui os três tons, os três sample, né, então, agora é só exportar os tons também, então, nós vamos fazer isso agora, seleciona aqui os três tons, letra P, que é para não sair dessa área, né, então, nós já vamos, é, dar um múlti nos outros, e, tá selecionado o primeiro, ó, letra P, para ficar o samplezinho, né, somente o samplezinho, a barra deixa aí mesmo, pessoal, vou exportar o primeiro tom, seleciono o outro, letra P, como o tom 1, o outro eu vou nomear lá, tá, como tom 1, mas eu vou colocar aqui 0,1, para enganar o computador, né, pois tom 1 já existe lá, esse é o tom 3, que saiu errado, pessoal lá, né, no tom 1, e, aqui nós podemos, é, já trazer para a tela, pois eu não vou fazer isso na bateria toda, senão vai levar, tempo demais, e aí, não vai dar para colocar na net, né, importar, pessoal, aqui está, ok, diferente, aqui, ó, todos os samples estão aqui, eles vão, eles caem sempre assim, pessoal, e aqui nós colocaremos no baterie 3, ou no contact, certo, aqui está, é, o kitzinho já, bom, pessoal, é assim que sample, aqui está o sample aqui, e agora, nós vamos fazer o que, vamos cancelar tudo isso aqui, e vamos mexer nessa música, uma bateria, é, tirada de, de, de banda, né, então, vou dar só um exemplo aqui, vou deletar tudo, vocês, vocês podem fazer isso com a Easy Drum, qualquer bateria, certo, eu abri essa aqui, pois a minha Easy Drum não está instalada, então, nós vamos fazer aqui, é, o seguinte, aqui, ó, eu quero, de uma música que eu ouvi, e estou querendo essa caixa aqui, tirar esse mute aqui, ó, só dá para pegar esses tons, pessoal, aqui, viu, a caixa, vocês poderão pegar de qualquer canto, e agora, nós vamos, é, trabalhar através de zoom, né, uns tons muito bom, já está equalizado, já está mixado, então, mas eu quero ele, né, eu acho que o zoom foi exagerado demais, pessoal, não precisa desse tanto, aqui, não precisa habilitar isso aqui, vou até desabilitar, pois aí, ó, através de zoom, nós vamos cortar aqui, esses tons estão em estéreo, mas, se vocês querem mono, na hora de salvar, é só pegar mono, eu vou, duplicar então, é coisa do próprio B, né, já temos aqui, vou duplicar de novo, porque não está atendendo aí, as normas da coisa, e aí, é só exportar, a mesma coisa, seleciona a letra P, se vocês querem mono, não precisa quem sabe, aí, ó, agora, eu vou com mono mesmo, tom mix, agora, eu vou abrir o bateria, 3, pode ser o 4 também, viu pessoal, e agora, nós vamos, é aquele sample, que foi criado lá, nós vamos trazer para aqui, adicionar, quero o bumbo, ali, aqui está, no controlador também, ó, eu quero a caixa, então, se ficar fora, é só arrastar, fora do controlador, que eu digo pessoal, e assim, vocês vão fazendo pessoal, com todas as peças, eles estão bem distantes, daqui, ó, então, para finalizar pessoal, é assim que cria sample, é, e aí, vocês poderão estar fazendo isso, no contato também, isso é, sampleado, e no contato, e aí, está disponível, para você, vou quantizar, aqui no começo, ficou alguma coisa fora, e é isso aqui, é só arrastar, aqui também pessoal, aqui também pessoal, aqui vocês tem o ganho de volume, se quiser mais alto, vou habilitar o metrômetro, bom pessoal, a aula já está grande, não dá para colocar mais peças, e aqui vocês poderão estar salvando, vocês, vocês querem deletar, vocês vêm aqui, dá um delete, aqui, para colocar uma outra peça, vamos ver se, vamos ver se, vamos ver se, em Loand, a bateria volta de novo, aqui, bom pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, e aqui, vocês poderão estar fazendo também, aqui no quarto, eu estou com o quarto aqui, só que eu não criei nada, em cima dele, mas é a mesma coisa pessoal, os caminhões, são os mesmos, ele tem mais recurso, mas são os mesmos, certo, aqui ó, é só adicionar, aí vocês vão aqui na área, trabalha, abre lá a pastazinha, aí todos os samples, que estão aqui, ah, mas eu não quero isso aí, eu quero, da Easy Droom, alguma coisa, vocês querem misturar, aí, Easy Droom, então, nós vamos colocar aqui, o prato da Easy Droom, quer misturar com outra coisa, né, assim por diante pessoal, é fácil ampliar, né,